E.A. Sports, it's in the game. Mbappé, Rinaldo, defesa, segura, vai bem o goleiro, Miller, Kimmich, Pavard, Toca, o passe não é bom, interceptado, recuperação, é do Bayern, Bateu pro gol, intercepta a bola no meio campo, Mbappé, divide só a bola, desarma, Robert Lewandowski, disputa corpo a corpo, passa a bola, Mas fica fácil para a defesa, Sané, dá pra fazer, foi mal e ela sai, Hakimi, Vinaldo, Lionel Messi, Livre, livre, quero ver, Neymar bateu, não passa na zaga, entrada limpa, precisa, retoma na boa, Boa defesa do goleiro, ela vinha de longe, desarma, gol do PSG, Thomas Miller, No meio da rua, tenta Lewandowski que ela vai embora, Marquinhos, Neymar, Rinaldo, A marcação aparece bem lá no meio, Kimmich, O Bayern de Munique vai ganhando o campo, Toma, na boa, só a bola, Bola levantada na direção do Neymar, Bateu o Neymar, Oh yeah, tava no lance, O passe era bom, ele antecipa e corta, Bola retomada por ali, Partiu sem marcação, Belo desarme, Tira a bola para o contra-ataque, Lewandowski, Tolisso, Marquinhos, Corte e corta bem o passe, era bom, Marco Verratti, Gol, Pega no travessão e entra, Bola alta perto do travessão, boa finalização, ali dificulta muito a defesa, Miller, Pavard, Saiu, a reposição será em arremesso, Aquimi, Marco Verratti, Mbappé, Mbappé para o gol, Gol, Na partida colocada, Sem força, Só com jeito, E a bola entra na gaveta, Golaço Caio, Golaço, Só dá para o goleiro levantar a cabeça e buscar ela lá no fundo do gol, Miller, Lewandowski, Levandowski bateu, Ele perdeu e essa vai fazer falta Caio, Eles estão bem atrás no placar e um gol aqui ia dar uma injeção de ânimo na galera, tinha que ter feito, Ashraf Hakimi, Toque pela lateral, Nesse bateu, Vai bem e faz a defesa, Vai bem e faz a defesa, Chegada firme no Lewandowski, Entra ano, sai ano e a coisa não muda Caio, e não é só no Brasil não, cada vez mais em diferentes partes do mundo, a cada sequência ruim de resultados, sobra para o tempo, bateu para o gol, afasta de soco o goleiro, Derrate, Sobe a placa, mais dois minutos, Retoma no meio de campo, boa chance, Toque interceptado, Intervalo de jogo e um passeio até aqui, 3 a 0, placar clássico a caminho da goleada, Rapaz, que aula tivemos no primeiro tempo Caio, o que esperar para a etapa final? A partir de agora, vamos nessa, começa o segundo tempo, o jogo tá só para um lado até aqui, Vilani, vamos ver se pinta alguma reação do adversário, Robert Lewandowski, Sané, bem a defesa, quarta ao passe lá atrás, Neymar, Neymar bateu, Neuer, Salva Caio! Mais uma para a conta do Neuer, que goleiraço! Joga a sério, manda para longe, De Maria! Mbappé bateu! GOOOOOOOL! Colisou! Tag dusseo! Aguila! A posse da bola muda de lado. De Maria. Essa ele defendeu, Caio, e foi boa. O desempenho dele hoje está deixando a desejar, mas nessa ele foi bem. O desempenho dele hoje está deixando a desejar, Caio, e foi boa, Caio, e foi boa. Olha o sabonete no menino, ele vem com a bola. Que bicho. Olha só a batida de bola na trave. Gol! Um jogo para esquecer, não me importa mais se esse gol foi culpa dele ou não. A performance num todo é de mata. Que bicho. Entrada limpa, precisa, retoma na boa. Marco Verratti. Neymar. Recupera a posse. Kimmich. Lewandowski. Explora a lateral. Tentou a posse da bola. Neymar. Tocou de cabeça sobre o travessão. O certo é cabecear para o chão. Isso dificulta muito a vida do goleiro. Sully. Sully. Bola recuperada, valeu a pressão A zaga bloqueia Tolisso Intercepta a bola Passa que passa, perto do gol, bateu bem de longe, quase entrou Chegou bem, recupera a posse no meio Bola fácil pro Neuer Marco Verratti Ele viu, ele deu, é pênalti De quem não treme na frente do goleiro, o pênalti é bem batido De novo o pênalti Pênalti bem batido, é pênalti lá dentro da casinha, Caio Batida de confiança, já sabia o que ia fazer quando partiu pra bola Leonel Messi Jorginho Vinaldo Desce pro ataque, aparece a opção Eles recuperam a bola no ataque Bateu Messi Tenta Messi, ela vai embora A bola é dele, tranquilo, pega o goleiro Gerdandes Miller Miller Tá aí, o apito final Deu o pé